O barracão de álcool está sediando em nome do Brasil a gente inteira esse encontro que é um movimento amartidário pela transformação das políticas públicas e culturais de campanha. A gente está animado por aí já há alguns anos e é para a gente bastante importante esse diálogo, essa aproximação e essa conversa com os candidatos. Eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica, e aí se eu esquecer alguma coisa, os colegas da campanha, os delegados. Bom, a gente chamou para esse bate-papo, então, quatro candidatos, a Marcela Moreira, o Paulo Alaino Bueno e o Pedro Torino. Pedro, que é meu companheiro de partilho, esses gatos estão aqui com a gente, o Paulo e a Marcela. Quero dizer que essa mesa é muito qualificada e que eu me sinto muito feliz de estar aqui entre vocês, de cumprimentar a Tiche e, através dela, cumprimentar todo o plenário, a Tiche, que é a nossa arquitetura aqui hoje. Bom, quero usar esse primeiro momento para me apresentar um pouco para vocês, porque a gente vai ter mais tempo para entrar num debate mais detalhado. Eu comecei, iniciei minha militância através do movimento hip-hop, comecei a adquirir consciência política através do movimento hip-hop. No início dos anos 90, a juventude, os guetos de Nova York, em especial, a juventude negra e os imigrantes latinos, eles começaram a chacoalhar a cidade de Nova York através de grafites, de cantando rap, de cantando Drake. E esse movimento, quando chegou no Brasil, chegou com muita força e eu sou um dos jovens que foi tomado por esse movimento naquele período. Então, para mim, é felicidade. Então, tem uma atuação dentro da cultura e, mesmo quando passam a atuar em outras áreas, tem atuação também no movimento negro e tem atuação também no movimento do funcionalismo público municipal. Quem acompanhou as greves, as mobilizações dos trabalhadores da prefeitura já me viu por lá. Mas, mesmo nesses movimentos, no movimento negro, sempre faltei a questão da cultura de matriz africana, que é algo que eu tenho interesse em fazer a defesa. E, mesmo dentro do funcionalismo, sempre com a preocupação também dos trabalhadores da Secretaria de Cultura, que é uma secretaria pequena e que, muitas vezes, as demandas mais específicas da cultura acabam não aparecendo na pauta geral dos trabalhadores da prefeitura. Já fui, como sou funcionário de carreira, eles têm um concurso público, sou funcionário de carreira da Secretaria de Cultura. Mas, já fui governo também, ocupei um cargo de confiança entre 2001 e 2004, quando fui agente cultural da Secretaria de Cultura, especificamente na CAC, que é a Coordenadoria de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, que, na minha opinião, é um órgão estratégico, talvez a principal vitrine, que deveria ser a principal vitrine da Secretaria de Cultura. Atualmente, durante o governo Helio, em função de posicionamentos políticos mais críticos em relação ao governo, acabei sendo, numa tentativa de exílio, acabaram me tirando da ação cultural e acreditaram que iam me colocar num projeto onde eu ficaria distante do dia a dia da Secretaria, que é o projeto Leitura em Movimento, que, na verdade, foi uma grande felicidade para mim. Eu estou hoje em desvio de função, faço as funções de um bibliotecário sem ser bibliotecário, mas eu trabalho num projeto extremamente interessante, que é um ônibus, uma biblioteca em tempo itinerante, que leva leitura para a periferia da cidade. E foi uma situação muito interessante, né? Eu saí, deixei, me afastei para assumir a campanha, a candidatura, e deixei um espaço onde eu sou recebido, muitas vezes em ocupações, onde as pessoas fazem carteirinha para emprestar livro, e não tem comprovante de endereço, porque não recebem carta de conta de luz ou de água, que chega na Associação de Moradores, a rua não tem nome, só tem número, e onde eu sou muito bem recebido, as pessoas levam café, levam água, deixam usar o banheiro, muitas vezes, da casa delas. E uma função pública onde eu me sinto produtivo e que é extremamente gratificante para tentar esse desafio de assumir uma outra função pública que se encontra num momento, numa situação onde a cidade não gosta de muito prestígio por conta dos últimos acontecimentos, né? E as pessoas me perguntam muito sobre isso, né? Por que ser vereador num momento como esse? E eu queria falar um pouco disso para vocês, porque essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tive um dia de manhã cedo, eu ia levar minha filha para a escola, a Mayra, ela é a minha filha mais velha, tem 11 anos, e ela me perguntou, pai, eu não sei de onde você tirou essa ideia de ser político, porque eu nunca vi um político que canta rap na minha vida. E aquilo me pegou tão de surpresa, que eu fiquei meio paralisado, mas eu respondi para ela algo que eu queria dizer e compartilhar aqui com vocês, né? Nossa Câmara Municipal fez tudo o que fez no último período, 126%, a CEI da Sanasa que não apurou nada e que meses depois encontrou-se tanta coisa, né? Nossa Câmara está cheia de radialistas, de pastores evangélicos, nada contra nenhuma profissão dos nossos dedis, mas eu acho que o momento é o momento de um MC, um cara que canta rap entrar lá dentro. Eu acho que se a gente quer pensar uma mudança, o início da simbologia pode ser um perigo. Eu penso na Câmara Municipal como uma trincheira. Eu acho, assim como todos vocês que estão aqui hoje, sou um lutador da cultura, em prol da cultura, e eu acredito que a Câmara Municipal é mais um espaço para onde a gente pode levar as lutas que a gente faz no dia a dia, na rua. E não vejo a Câmara Municipal com outro interesse que não seja esse. Acho que concordo com o Paulo quando ele fala que a função do vereador, o papel do vereador, acabou sendo muito descaracterizada. Eu acho que a raiz de toda a crise que aconteceu na cidade está justamente aí. Porque o vereador, quando toma para si as funções no executivo, ele se torna refém do executivo. Porque para garantir os interesses do seu nicho eleitoral, para pedir um favor muitas vezes ao governo, ele deixa de fiscalizar esse mesmo governo. E é uma questão que me preocupa. Nós não temos atualmente um parlamentar que reclame dentro da Câmara Municipal, na imprensa, um dos espaços onde ele atua. O fato de ter um teatro interditado e o outro que está em reforma desde meados de 2006. O fato de uma das maiores orquestras sinfônicas do país não ter um lugar para ensaiar. O fato da Casa do Hip Hop ter perdido um espaço conquistado através do orçamento participativo, um grande barracão onde aconteciam oficinas de hip hop para adolescentes em situação de rua, adolescentes em conflito com a lei, adolescentes em liberdade assistida. E nós perdemos esse barracão da Tecã, que é a empresa que faz a coleta de lixo, que é privada e está lá. E a Casa do Hip Hop está hoje debaixo de uma caixa d'água, numa salinha pequena, na Estação Cultura, sem visibilidade, sem espaço para as oficinas. Sem falar do desmonte da CAC, a coordenadora de ação cultural, da própria INSEE, vocês falam do movimento de vocês da ENIA, e a INSEE, na verdade, pode cumprir com esse papel da iniciação artística na cidade de Campinas. A própria Estação Cultura foi abandonada, esvaziada, nitidamente com o interesse de uma possível privatização, para a nossa felicidade não deu certo, mas a gente sabe que os indícios apontam nesse sentido. Enfim, quero depois, com mais tempo, a partir da intervenção de vocês, fazer um debate um pouco mais profundo sobre tudo isso. Mas eu acho que tem algumas diretrizes que é importante a gente colocar aqui. Pensar no direito, na cultura como um direito, como educação, saúde, assistência social, e o acesso universal à cultura. O Pedro está aqui hoje, que é um companheiro da saúde, e a saúde é um exemplo da gente, através do desenvolvimento do SUS. Então, quando a gente pensa no Sistema Nacional de Cultura, a gente tem como inspiração o SUS. E como a gente vai pensar o acesso universal à cultura, se não tem um sistema onde a gente consiga enxergar os dilemas que estão colocados no nosso país e na nossa cidade, aqui no caso de Campinas. Finalizando, acho que o vereador não é um ser eliminado, que vai trazer a retenção a partir de uma iniciativa particular. mas eu acho que ele pode dar vazão aos anseios populares na cidade de Campinas. Isso é fundamental. Então, quando eu penso no trabalho de um vereador, eu penso no articulador em relação à participação popular, que consiga fazer o debate com os trabalhadores da cultura, os trabalhadores do serviço público, mas também os trabalhadores da cultura que muitas vezes estão nos bastidores garantindo o funcionamento da cultura no dia a dia. os artistas, que obviamente não podem ficar de fora, mas com especial atenção para os cidadãos. Nós temos que atrair os cidadãos para os espaços de debate sobre cultura, para mudar a percepção do cidadão campineiro sobre o direito à cultura. Acho que era isso que eu queria falar por enquanto e queria cumprimentar pela iniciativa. Acho que a cultura, com certeza, vai ser uma pauta importante nessas eleições. Isso já apareceu aí nos debates. E a classe artística está mobilizada na cidade. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu parabenizo a todos vocês pela iniciativa. e vamos lá, vamos debater. A questão relevante é qual é a relação dos cidadãos com as leis que estão em volta? Como seria feita a relação entre essas leis e as leis que regem? Como é que você relaciona, como é que você faz essa abordagem das leis que são hoje as leis que regem o funcionamento das artes nas cidades de Campinas? Então, essa seria a primeira questão. E a segunda questão é existe, é fato, uma política pública de eventos. Isso é uma das maiores características de diversas cidades do interior. Entender a cultura como lazer, entender como diversão, distração, que é mais grave. Então, tem-se em pouco a política do pão e círculo. Essa tem sido uma discussão debatida aqui em Campinas. Mas existe, em oposição a essa política pública, uma política que também é pública e que vem dos cidadãos e que diz respeito a uma política de continuidade em oposição ao que o governo. Como é que os candidatos compreendem a questão da continuidade? O que é que se entende por continuidade? Em oposição e o que é que se entende? Essas seriam as duas questões, então, de uma forma elantônica que o governo a gente teria para fazer nesse momento. Então, a primeira pergunta não tem o autor, é guia para todos. Quais, na sua opinião, são as funções do Estado no nível municipal em relação à cultura? Então, acho que em relação ao papel do Estado. O papel do Estado não é produzir cultura, quem produz cultura é o artista, mas o Estado pode criar um ambiente propício para a produção de cultura, atendendo as demandas que os produtores da cultura possuem, mas sempre lembrando que quem produz cultura na verdade é um meio, do ponto de vista do poder público. A finalidade é a garantia do acesso à cultura, do direito à cultura, do ponto de vista do cidadão, lá na ponta. Então, a gente tem que ter essa preocupação de garantir a expressão da diversidade cultural da cidade, mas, sem perder de vista que a finalidade última é a garantia do direito, é a garantia do acesso para o cidadão à cultura. E queria dizer também que nós temos uma visão sobre cultura de uma forma integrada, com esporte, com turismo e com lazer. Eu acho que não faz muito sentido a separação dessas áreas que aconteceu durante o governo Oelho. Do nosso ponto de vista, ela não nos interessa. Nós achamos que é perfeitamente possível trabalhar com todas essas dimensões de uma forma muito mais integrada, se possível, dentro de uma secretaria só. Vou continuar sobre as outras perguntas. Em relação a evento e continuidade, acho que uma coisa não necessariamente é contraditória com a outra. a política de eventos pode dar visibilidade para uma política de continuidade, por exemplo. Então, a gente pode pensar os eventos do calendário oficial do município estando dentro de um projeto que tenha continuidade e que vim que raízes na cidade. E aí, nós voltamos a falar do ambiente cultural que a cidade precisa ter. Por fim, em relação à legislação, queria dizer muito tranquilamente que, do nosso ponto de vista, nós temos que rever a legislação municipal, porque, aí estou falando do FIC, estou falando do Fórum Municipal de Cultura, estou falando do Conselho de Cultura. de Cultura Deliberativo, como você pensou no documento de vocês, é uma coisa que eu acredito também, mas tem um pressuposto que é pensar o formato desse conselho que foi moldado durante o último governo justamente para cumprir com o papel do chá da tarde que ele atualmente vem cumprido. Então, se a gente não mudar esse formato, esse conselho se tornar deliberativo no formato atual dele, eu tenho muito medo do que pode acontecer. Eu acho que o pressuposto é mexer no formato para depois a gente discutir o caráter desse conselho como um conselho deliberativo. Bom, a gente considerou duas perguntas que se assemelham, eu vou ler as duas e eles respondem. a primeira é do Paulo Navarro para todos os candidatos. Todos falam sobre segregação e higienização social, marcante Campinas no estado de São Paulo. Como uma política de cultura pode compensar o fortalecimento do estado laico e a redução dos preconceitos de cor, gênero e opção sexual? Como fazer essa luta a partir da Câmara de Vereadores? A outra pergunta é compensar a cultura como um instrumento de dinamização da vida na cidade. Eu acho que a gente vive em uma cidade que possui algumas contradições. Uma delas que eu acho importante é que Campinas é um polo tecnológico, possui grandes universidades, tem um parque industrial, comércio pujante e é uma metrópole de todas as características, mas ao mesmo tempo também preserva alguns ranços de uma cultura extremamente provinciana. E eu acho que com vista histórico, que nós temos que lembrar que é uma cidade onde se produziu café, muitas das riquezas da cidade vêm do futuro do café, que era produzido como algo escravo, e existe na cidade uma histocracia, uma histocracia decadente, mas que ainda impacta muito do ponto de vista ideológico. Eu acho, o Pedro até falou um pouco disso no começo, eu acho que uma mentalidade na cidade de Campinas que ficou muito forte nos últimos anos, que é realmente a mentalidade da higienização social, a mentalidade da segregação, a mentalidade da criminalização da pobreza, e isso afeta bastante a cultura, por exemplo, essa lei que proíbe o artista de se apresentar no semáforo. Ela está dentro desse contexto da guarda municipal que batia nos vendinhos, nos usuários ou adictos que eram adictos também pela polícia, a coordenadoria anti-drogas da prefeitura que ficava na Secretaria de Segurança e não na Secretaria de Saúde, então era uma pauta da segurança e não uma pauta da saúde pública, e essa mentalidade infelizmente ela é hegemônica hoje em Campinas, isso é fato, não é só o comércio dos comerciantes do centro que são favoráveis, eu acho que a população aplaude esse tipo de iniciativa, de modo que nós temos que combater isso, e acho que a cultura tem um papel central nesse processo, eu acredito que a maneira de lidar com a pobreza é combater a pobreza, exterminar a pobreza e não exterminar o pobre, que é o objetivo de toda a política higienista, então a maneira como o Estado pode interferir, o Estado pode desenvolver políticas públicas, contribuindo com um projeto que fomente a inclusão social, e eu acredito que um projeto de desenvolvimento econômico com inclusão social para a cidade de Campinas, ele não pode abrir mão da cultura como um dos seus elementos centrais, eu acredito que nós temos um papel importantíssimo a ser desempenhado nesse sentido. E eu digo não ao não, eu digo é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, um projeto alemano